Fala galeria, bora, bora, salve, salve, vamos saindo pro rolezão aqui, mas a galera no sabadão, se liga na mascarona do carreira, ha ha ha, já estamos indo, vamos fazer uma rota nova, estamos gravando, estamos gravando, vamos pegar o Aplebra, vamos pegar o Aplebra, é, isso, vai pegar a palizeite, caminho a Outlet, e aí, vamos fazer o rolezão, rota nova, a rota nova aí que vamos fazer hoje, descobrir caminhos novos, lugares novos aí para conhecermos, Vamos saindo aqui com a galera, Galera, é, galerinha, eu, mano, o John Lennon, o Carneirinho, o Tchalembrau, e o Wellington, vamos que vamos, Vamos pegando aqui a Queensboro Bridge, está logo aqui a frete, Estamos gravando com o capacete aberto, está um calorão danado, Novamente o videozinho, o barulho, é, E então, vamos fazer um calor, vamos fazer um calor, O trânsito, o trânsito, o trânsito. Vamos pegar na ponte, vamos pegar na ponte. Bora, bora! Estamos com meio tanque de gasola. Vamos abastecer na Andrew Jess. O poço da Palisentes. Vai na chave. Bora, bora! Pra lembrar o carneireiro Pra todo mundo acelerar Pra gente o monstro Fechar a pedaleira aqui A pedaleira Chuzão aqui não quer dar passagem Chuzão 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 Estamos aqui descendo a ponte, 1ª avenida, logo aqui em baixo, meio congestionado em galera O que vai? O que vai? Está aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.